Pessoal, estamos aqui no Teatro Municipal. Tivemos uma peça, Certas Mulheres, bem legal mesmo. O pessoal agora indo embora. Eu filmei aqui um pouquinho aí o final da peça, que não pode filmar a peça. Mas fica aqui o meu abraço ao diretor do teatro e autor da peça, Luiz Thomas. Grande abraço. Um beijo aí para a minha querida Sharon. E parabéns a toda a equipe. Sensacional o Teatro Municipal de Santos. Está um espetáculo, está lindo demais, muito bem organizado. Parabéns a todos. Da Prefeitura Municipal de Santos aqui pela organização e o evento maravilhoso. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos 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 Muita gente que lá vivem Vou dar uns brindes também Vou dar uns brindes Ele de bacalhau Ele de bacalhau Ele de bacalhau Estremossos Vou fazer alguns agradecimentos rápidos aqui E quero avisar vocês Que dia 19, 20 e 21 de maio estaremos de volta com o nosso sucesso Que a peça Mamãe está com Alzheimer Vocês estarão todos convidados Quero conversar com o diabo Alemí Quero todos avisados Eu quero agradecer primeiramente ao nosso iluminador Alessandro Uma salva de palmas Agradecer ao Léo Diegues Que operou o som Obrigado Léo A gente que eu falo de cultura Muito obrigado Uma salva de palmas A gente que eu falo do departamento de teatro O Michel Muito obrigado A gente que eu falo do departamento de teatro O Michel A gente que eu falo do departamento de teatro Eu vou citar alguns Que é a Marlene O André O Eduardo A Charlo O Dr. Júlia C Muito obrigado A essa turma que eu falo Agradecer aos pessoas que apoiaram a gente Que fez o cartaz Primeiramente o Igor Cruz Eu sei que ele está aqui em algum lugar Está ali o Igor Obrigado Agradecer ao Thiago Paes Pela assessoria de imprensa voluntária Muito obrigado Agradecer ao Tiago Paes A presidência e secretaria do Clube 15, você tem as mesas, as cadeiras, o espaço, a gente ensaia lá, a gente, que eu dou minhas aulas no teatro, o Gilberto e o Thaís estão aí. Muito obrigado. A Cantina de Luba, que nos ofereceu seis cortesias para a gente estarmos hoje, mas infelizmente a gente não vai poder estar presente lá. Mas muito obrigado a si mesmo, Cantina de Luba. Um beijo, Marcelo. Agradecer ao Alto Centro de Imigrantes, o Paulo, o Paulo Thaís. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Ele está sempre com a gente. Desde o século XVIII. Nossa! Eu vou agradecer a todos vocês aqui presentes, que são muito generosos com a gente. Foi muito bom fazer com vocês esse espetáculo. Muito envolvimento. A gente está muito feliz. A gente quer ir lá para o hall e vai. Mas aqui é dez minutos só. Tem que vocês subirem. Para evitar de ficar fazendo foto aqui no corredor. Então, vocês vão subir. E a gente vai falar depois para conversar com quem quer conversar. Seja jogar tomate na gente. E tirar foto também com a gente. A gente fica muito feliz. E fazer esse lado de confederização. Ok? Eu quero agradecer. A gente quer fazer a Helena, a nossa fotógrafa. Ela está posicionada. Obrigado. Obrigado.